autoriza Sávio Pereira Sampaio com a saída do Flamengo bola enfiada do menino na velocidade provinha do outro lado William pediu parte vai para ele bateu para fora inacreditável gol que o William perdeu deu o corte Isla levantou ela vem desviada arrascaeta de bicicleta bate na ponta do dedo Everton é escanteio Everton Ribeiro para o Gerson girou bateu sobrou atenção Gabigol para fora o Flamengo perde a sua melhor oportunidade com Gabigol nele Bruno Henrique carrega pode bater para o gol sobre o travessão dá para bater no gol Danilo com desvio ela passa direita escanteio para o Palmeiras que aparece para o jogo Everton Ribeiro carrega de frente para o gol bateu bola desviada Bruno Henrique ajeitou atenção arrascaeta saiu o goleiro afasta do Flamengo um gol de churrasco em Brasília Veiga bateu fechado Hugo pega autoriza o árbitro com a saída do Luiz Adriano cruzamento para trás o William bateu sobrou menino para fora na marca do pênalti de frente para o gol Gabriel menino perdeu Gabriel carregou invadiu a área bateu espalma o Everton subiu a bandeira aparece para jogar o Vinha Zé Rafael enfiou bola para o William Hugo Marcos Rocha perdeu Bruno Henrique tocou para trás ninguém acompanhou para fazer o levantamento com a canhota Gustavo para fora com o pé direito tenta atravessar mal Bruno Henrique dominou bateu espalma o Everton com o pé direito levantou na marca do pênalti passou pelo Arão Gustavo Henrique voltou olha o gol PP gol do Flamengo festa na favela e em todo o Brasil